Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um dos produtos da Teatrical, dessa vez é a água micelar, leite micelar, né, na verdade, o leite micelar da Teatrical. Ó, eu tô com o algodão limpo aqui, eu vou até, no próprio vídeo, usar ele pra vocês verem o tanto que ele limpa a pele. Aqui, gente, vai tá pingando. Ela tem uma leve corzinha, né, um pouquinho branca, ela tem um cheiro agradável, e assim, tem argila branca na composição dela. E, pra quem não conhece a argila branca, ela ajuda a clarir a mancha, é, ajuda no processo anti-inflamatório, né, é, redução de cicatriz, é, e assim, gente, na minha pele, já faz uma semana que eu tô usando, é, o que que eu percebi? A minha pele, ela tá mais iluminada, ela tá com mais vida, é, e assim, ela limpa até melhor que uma água micelar comum, entendeu? Por que leite? Porque ela tem alguns ativos, né, também pra tratar a pele. A água micelar, ela é só pra limpeza. E o que é, o que significa o micelar? É, ela tem algumas micelar, é, ela tem algumas micelas que, como se fosse ima, pras sujeiras, entendeu? Então, leite micelar, é, ele, é argila, né, que contém, contém argila, e também contém células-tronco, né, da flor que, leja David, né, o nome, só que é uma flor asiática, né, traduzindo pra vocês, e assim, é, eu posso, eu já vou mostrar pra vocês que, assim, o meu rosto, ele tava limpo, eu tinha acabado de lavar, e... Tá vendo? O tanto que ainda limpa, então, eu gostei muito, é, igual eu falei pra vocês, ela clareou, ela clareou, sim, ela iluminou a minha pele, né, deu uma clareada, assim, é, nas manchas, na minha pele, mas, assim, uma clareada muito leve, não é nada, não é uma ação clareadora, não, mas, que revitalizou, revitalizou, ela tem um cheiro bom, e não é cara, né, gente, R$ 9,99, nas lojas americanas, e em algumas farmácias aí, o cheiro também é muito bom, então, gente, se vocês não conhecem, e querem uma barata, e boa, Ah, eu tô em dúvida entre o leite micelar e a água micelar, pega o leite, vocês vão gostar, por quê? Além de tudo, ele vai tratar a pele de vocês, e sempre limpa, assim, pra cima, nunca movimento pra baixo, por quê? Porque você quer que a sua pele fique firme, que a sua pele fique pra cima, né, então, sempre pra cima, sabe? Aonde você for fazer pra baixo, não coloca força, sabe? Mas sempre pra cima, aqui eu dei umas passadas, mas sem força, vocês viram? É, quando eu vou colocar força, é sempre pra cima, entendeu? Mas é isso, gente, é hora que eu tinha pra falar dele, é, ele é ótimo pra limpeza, pra remoção de maquiagem, ele remove também, é, E eu recomendo, tem um preço excelente, R$ 9,99, águas micelares, aí você paga mais caro, entendeu? E é isso, eu gostei, eu vou deixar aqui em cima, um vídeo falando sobre o teatrical clareador com células-tronco, também, que vale a pena vocês assistirem, curte, compartilha, se inscreve no canal, e ajuda o meu canal a crescer. Até o próximo vídeo, até uma próxima live, tchau.